Música Quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos lindas e o coração furo? Quem não é vaidoso e sabe amar? Quem tem as mãos lindas e o coração furo? Quem tem as mãos lindas e o coração furo? Quem tem as mãos lindas e o coração furo? Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar. Incloramos, ó Deus, vossa clemência para que este sacrifício tantas vezes oferecido em vida pela salvação dos fiéis Por nosso bispo Dom Moacir Leu que tem agora o vosso perdão Por Cristo nosso Senhor Amém Como permanecer sem o pastor Iluminamos-nos então no mistério pascal na hora derradeira de Jesus Quando ele celebrava a sua Páscoa na cruz Volta-se a sua mãe e diz Mãe, eis aí os teus filhos Queremos neste momento acolher Este ato de Jesus na cruz redentor E neste momento em que o seu pastor nos deixa Que Jesus próprio nos conceda Então os cuidados da querida mãe A qual Dom Moacir preparou esta catedral com a restauração Por isso Nossa Senhora da Luz Nos cuidará de todos E nós queremos confirmar Filhos, aceitemos nossa mãe E ela nos conduzirá ao pastor Para que ele não deixe faltar entre nós a unidade Que o pastor desejou Que o coração de Maria nos leve ao coração de Jesus Amém Conforme o costume cristão Vamos sepultar o corpo do nosso irmão Dom Moacir Josavite Peçamos com toda confiança a Deus Para que em tudo vive Que ressuscite na glória dos santos Este pobre corpo que hoje sepultamos E acolha sua alma entre os eleitos Que ele alcance misericórdia no julgamento Para que resgatado pela morte E absolvido de seus pecados Seja reconciliado com o Pai E transportado no ombro do bom pastor Mereça gozar alegria eterna Na companhia do Cristo Rei Com todos os seus santos Santos de Deus Vinde em seu auxílio Anjos do Senhor Correi ao seu encontro Acolhei a sua alma Levando-a à presença do Altíssimo Cristo te chamou Ele te receba E os anjos te acompanhem Ao seio de Abraão Acolhei a sua alma Levando-a à presença do Altíssimo Acolhei a sua alma Levando-a à presença do Altíssimo Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno E brilhe para ele a vossa luz Acolhei a sua alma Levando-a à presença do Altíssimo Nas vossas mãos, Pai de misericórdia Entregamos a alma do nosso irmão Dom Moacir Josevici Na firme esperança De que ele ressuscitará com Cristo No último dia Como todos os que no Cristo adormeceram Nós vos damos graças Por todos os dons Que lhe concedeste Na sua vida mortal Para que fossem sinais De vossa bondade E da comunhão De todos com Cristo Escutai na vossa misericórdia As nossas preces Abri para ele As portas do paraíso E a nós que ficamos Concedei que nos consolemos Uns aos outros Com as palavras da fé Até o dia em que nos encontraremos Todos no Cristo E assim estaremos Sempre convosco E com este nosso irmão Por Cristo Nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Amém.